Ei, onde foi que eu cheguei aqui? Onde é que eu tô? Olha quem tá aqui comigo. Já está aqui em Paripiranga. Tava com saudade não. E muita. E eu tenho certeza que você também estava. Sim, aí pintou o cabelo. Pintei que eu fico mais jovem. Fico mais bonito. Eu gosto de fazer cabelo grisalho também. Quem foi que pintou? Mayara, Michele. Michele. E aí, como é que tá? Me conta. Eu tô muito bem, graças a Deus. O melhor ainda é que você já está na terrinha. Linda e maravilhosa que é Paripiranga. Que eu amo essa cidade. Isso aí é, né? É isso aí. Como é que tá as contas aí disso? Conta de loira, dos botijões? Não, essa é conta de luz e botijão. Ah, não, pai. Quero saber, não. Se gostou da viagem, você aguentou aquele frio, hein? É frio. Eu tava lá e tava achando que tava tremendo de frio. É frio, pai. É um frio que eu nunca vi o frio daquele. Não aconteceu ali ainda pra rua, não. Não, porque assim, dentro de casa, as casas lá, elas são todas aquecidas. Não tem ar-condicionado frio? Lá é quente. Aí você não sente frio nenhum. Agora, passa aí. Você tem que usar três, quatro roupas. É muito frio mesmo. Você não quer ir não lá? Dá uma voltinha. Quero não. Muito obrigado. Eu quero, por sério, mesmo aqui o Brasil. Nosso Brasil. Não quer ir pra ir em nenhum lugar fora, não? Paris. Bora pra Paris? Pra Paris. Não, quero não. Bonjour. Eu quero ir, sabe, Fortaleza? Sim. Então tá bom que tá perto. Bora, vamos. Esse lugar. O Brasil. Fora o Brasil, eu não quero. Não quero nenhum lugar nenhum. Não me interessa de jeito nenhum. Ele tá aqui. Ele tá aqui não. No Jorro. Tô no Jorro. Mas quem? Só eu e Deus. Com uma mulher misteriosa. Com uma mulher... Ela já tá aqui. Eu cheguei aqui cedo. Quatro horas da tarde eu já tava aqui. E foi pro Jorro hoje? Foi pro Jorro? Foi pro Jorro? Foi pro Jellie? Rapaz, o sol tão quente. Com aquela água tão quente. Você não tava sabendo não, era? Não. Foi pro Jorro? Foi? Mas eu tava... Ele saiu de casa às cinco horas da manhã e não disse nada a ninguém, não. Quando eu acordei, eu fui olhar na santa. Seis e meia. Ah, só quer ser jovem agora, depois do carro. É, Michelle? Me conta e tudo, viu? Minha filha só vive agora passeando e dizendo que quer namorar, viu? E não quer levar ninguém, não. Eu juro com ele. E ele não sabia que eu ia. Sabia não. Ô, Michelle disse que ontem ele foi pra uma festa, não foi? Ontem ele foi pro Natal da Lagoa Preta. Saiu sete horas da noite. Chegou uma hora da manhã. E por que não levou a Denil com você? Eu ouvi. A Denil ficou triste. Diz que ele não convidou. Nem pra ir pro Natal da Lagoa Preta e nem pra ir pro Jorro. Ele foi sozinho. Pai, você quer ir pros cantos só por quê, pai? Por que você tá aprontando, pai? Não tô fazendo nada. Por que que ele ia sozinho? Pai, você tá pegando mulher casada? Ai, coitado. Hein, paiinho? Pai, não faça isso. Que eu já fiz isso e andei morrendo. Eu de carro novo. Quando eu passo todo mundo de olho e eu quero andar só, porque eu andando só, eu posso arrumar alguma coisinha. E se anda acompanhado, eu vou arrumar ninguém? Mas a Denil é sua amiga, você senta os dois num bazinho, entendeu? O pé não tira gosto. Mas é lá de séculos. Não é assim. Pai, você tá muito misterioso. Estou. Foi pra Caldas do Jorro hoje? Fui. Sei não. Só fui só gastar gasolina. Não gastou nada. Não gastou nada. Não gastou nada. Fui almoçar no Jorrinho, né? Sim, sim. Me sentei lá e partou todas as coisas. Quando eu vi os preços, 80 reais, 70, um almocinho. Bem-vinda ao mundo, pai. As coisas tão caras hoje em dia. Pois é, sim. Tá, meu. Vou dar uma voltinha e venho. Fui pro posto de gasolina lá. 25 reais comi. Um prato feito, foi? Um PFzão. Ah, de tudo. Viu tudo, só mais de 25 conto. Ah, que patacoada foi aquela. Você no Paris beijando o peito de uma mulher lá. Eu vi que eu assisti vocês tudo. Meu Deus, que vergonha. Você não ia gastar não, também, passar linguinha. Ai, meu Deus, só que prazer. E você não já tem a sua pra passar? Isso, foi uma boa, muito bem. Ah, mas ela também passou. Ixi. Ah, foi? Não, passei nada, não. Não, você botou dinheiro no peito da mulher e a mulher levou. Foi? Você não assistiu, não? Eu vi, foi vocês duas. Fui eu não, viu, pai? Eu não botei nada, pai. A verdade é essa. Você faz coisa por aí, hein? Não, pai, não é assim, não, também. Você não tá no gibinho. Não, não é assim, não, também. Olha, mudou aqui. Botaram o espelho, não foi? Foi. Foi show de bola, galera. Isso aqui tá assim, porque é isso que tá ruim a internet. Mas já vão ajeitar. Ficou show de bola aqui, ó. Televisão nova. E a textura ali, gostei de verdade. Ficou lindo, não foi? Top. Muito bonito. Saudade desse cenário. Tem que ter um pregador, né? A distorção de ambiente. Aí botaram aqui a grama sintética. Amanhã eu mostro direito pra vocês na claridade. Ficou muito bom também, ó. Aqui fica ótimo agora pra gente gravar, entendeu? Fazer alguns quadros. Tá tudo ficando do jeitinho que eu sempre imaginei. Ei, amanhã eu volto, tá? Cheia de histórias aqui pra vocês. Volto com nossa programação normal. Volto com os presentes também. E pra quem perguntou lá no perfume como é que vai funcionar. O comentário que tiver mais curtida. Vamos lá. Você comentou maravilhosa. Se tiver 30, 50, tem que ter mais curtidas. Você ganha o perfume. Então, contar um negócio aqui pra vocês. Mesmo que eu não poste plataforma, eu jogo todo dia, entendeu? A cada 15 minutos eu tô testando alguma, tô em alguma. Até ter ganhos. E sempre tem ganhos. Não, não jogaria. E nem postava, certo? Poste porque todo mundo pede. Ai, Mayara, vai. Dá uma dica. Qual é a plataforma que você tá jogando? Tem alguns dos destaques também. Tem as três que eu mais jogo sempre no destaque. São as três que entregam prêmios certinho, que realmente dá ganhos. Entendeu? Então, é isso. Hoje, joguei umas cinco. Tô postando um agora pra vocês. Eu quero dizer que independente se eu posto ou não, eu não deixo de jogar. Agora, eu vou tomar um banho, né? Aproveitar o restinho de domingo. Pedir alguma coisa aqui pra comer com o Tamara. Ficar conversando com o Paiinho, que eu tava morrendo de saudade dele. E amanhã, amanhã, a gente tem muito conteúdo. Do jeito que vocês gostam, a Mayara de vocês de volta. Tá? Cheguei meu xoxinha da viagem, porque foi muitos dias. Muito cansativo. Vocês devem me entender. E pra completar, não foi só a viagem. Viagem por si só já é cansativo. Aí, você imagine agora rodar o mundo, passar em tantos lugares, tanta conexão, tanta coisa, e adoecer. Foi o que aconteceu com a gente. Acho que a mudança climática, né? Aí, vocês podem ver que meu olhinho tá meio baixo ainda. Também foi, Tamara tomando antibiótico. Mas a gente já tá bem melhor. E amanhã, sem drama. Amanhã eu tô aqui de volta pra vocês. E Michele foi pra Chapada Diamantina. Com a mulher misteriosa. Passada. Foram pra lá aproveitar. É um lugar bem bonito, né? Eu não conheço Chapada Diamantina. Tenho vontade de conhecer. Sei que elas tão lá, as bonitas. Aí amanhã, tamo por aqui, viu? Gravando. Quero ir na casa da Daniel. Quero ir na casa de Ceixa também. Ceixa comprou um carro, galera. Amanhã vamos lá. Filmar o carro dela novo. É isso. E me conta. O que vocês fizeram hoje? Como é que foi o resto de domingo? Amanhã começa a luta, hein? Aí vou voltar lá no grupo do Telegram. Nessa viagem eu tinha dado uma pausa. Porque eu queria realmente curtir. E viver a viagem. E o grupo do Telegram, gente. Ele me toma muito tempo. Porque, imagine. E olha que tem a mina lá que me ajuda. Ela me ajuda a postar. Trabalha junto com a gente. A DM no Telegram. É o seguinte. Todas as vezes que eu presentei vocês aqui com bancadas. Tem que ir em cada seguidor individual. E fazer o pagamento. Então, de cada plataforma são 10, 15 pessoas. Então, isso leva tempo mesmo. E aí, print, essas coisas. Eu posto ou lá no Telegram. Ou no nosso canal aqui. Posto um ou dois nos nossos stories. Porque, se não, imagina. Eu sorteio 10, 15 bancadas. Vão ser 10, 15 prints. De pessoas comprovando que eu paguei. Então, fica um negócio chato e poluído. Eu acho esse quadro muito forte. Eu vi com o passado. Eu não gravo aqui. E eu gosto. Eu gosto de gravar exatamente aqui, doutor. É o lugar da casa que eu amo gravar. E, véi, tá bonito aqui, viu? Falar a verdade. A grama lá também ficou muito massa. Durante o dia eu mostro pra vocês direito. Pra vocês verem como ficou. Dá uma voltinha também com o pai amanhã no carro dele. Porque eu cheguei, aí, deu um presente, né? E já viajei. Então, a gente nem curtiu esse momento. Hoje, quando eu entrava, quando eu tava entrando aqui, eu disse, caramba. Nem parece real, né? Sempre foi um sonho dar um carro a ele. E Deus, ele faz muito mais do que o que a gente pede, do que o que a gente sonha. E Deus, ele faz muito mais do que o que a gente pede.